Fala aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Ark. Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês, nós vamos fazer uma arma. Talvez pode ser uma das melhores armas que nós vamos usar em dia de ataque ou algo do tipo. Mas vamos lá pra nossa base de farm. Bom, eu estou saindo aqui da minha base principal, que no caso é da ilha dos herbívoros. Bom, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho sobre mais essa arma. Como vocês já tinham visto nos meus outros vídeos anteriores, a minha tribo só raida com o Rocket. Só que tem um problema da Rocket. Sempre que usa ela, tipo dá 10, 15 tiros, tem que consertar ela novamente. E pra consertar ela é muito caro, velho. Muito, muito, muito caro. Tipo assim, uma Rocket normal aí, que nós usa, é em torno de 150 polímero, depois que ela quebra, né? Pra consertar ela novamente. É 150 polímero, uns 80 sementa em peste, de 40 a 80. E 150 metal, mais ou menos, né? Então assim, é muito caro. E são várias, né? Que a gente tem que consertar. Então assim, é complicado. Então, nós vamos resolver fazer essa nova... Deixa eu ver aqui o nome, eu até esqueci, velho. Essa nova arma aqui, né? Que pra gente é nova. Porque nós nunca teve, então pra nós é nova. Então, é a Rocket Turnt. Eu acredito que colocar em cima de um Quetzal, velho, nossa, vai fazer um estrago danado. E ela pode usar quantas vezes você quiser, galera. Que ela não vai quebrar. Então assim, ah, você vai destruir um Vault, você dá lá uns 300 tiros no Vault. E ela não vai quebrar. Tipo assim, é como se fosse... Só vai quebrar se o Quetzal morrer ou aonde você colocar ela em cima, né? Que não vai ser no chão, é óbvio. Mas, ela é muito top, galera. Muito top mesmo. Deixa eu aumentar aqui mais ou menos um pouquinho o volume do jogo. Eu acho que eu não tô escutando. Bom, agora sim. Ficou bem melhor. O que eu estava falando pra vocês... Nós vamos fazer ela porque se continuar do outro método... Tipo assim, ah, nós temos munição hoje, mas a Turnt tá quebrada, né? A Turnt não, desculpa. A Rocket tá quebrada. Então, não tem como atacar. Então, vamos fazer essa. Que ela vai dar menos dano, né? Não vai ser igual àquela outra que nós temos. Ela vai dar menos dano e... Não vai quebrar nunca. Olha um Quetzal Wild ali. Deixa eu ver o nível dele. Nível 12. Nossa. Então, eu acredito que essa nova... Rocket Turnt vai ser muito bom pra nós. Tipo, muito, mas muito mesmo. Tô chegando aqui na nossa base de farm. A Industrial Foge está até ligada, né? Como vocês podem ver o detalhe ali do fogo. Vamos lá fazer. Eu acho que ela é bem cara pra fazer, né? Vamos ver aqui quanto que é pra fazê-la. Estruturas metal. Olha só. Pra fazer ela... Quatrocentos polímeros. Mil e cem metal em gote. Trezentos sementa em peste. E quinhentos eletrônicos. Assim. E um servidor oficial não é lá essas coisas todas caro, né? Mas... Em compensação, velho. É top. Simplesmente isso. É top demais. É top. E claro, nós vamos fazer... Porque vai ajudar bastante a nossa tribo. Então, deixa eu... Eu deixei aqui alguns car... A madeira fazendo carvão, né? Na Industrial Foge. Eu vou até colocar aqui pra fazer algumas pólvoras. Que eu já vou fazer uns tiros pra ela também. Cadê? Ai, aquilo tá me bugando, velho. Ah, o servidor vai reiniciar daqui duas horas. Nossa. Será que tá vindo uma nova atualização aí? Deixa eu colocar aqui. Aí. Vamos colocar pra fazer umas pólvoras aqui. Porque pra fazer a... Tipo... O tiro de hot. É um preço assim, razoável, né? Não é tão caro. Mas não é tão barato também. Então... É bom. Mas dá trabalho. Como vocês podem ver aí. Pra ter uma arma boa... É preciso gastar bastante. Muito mesmo. E eu pensei que era mais barato. Resumindo. Me enganei. Mas não tem problema. Eu vou fazer uns tiros aqui também. Se tiver... Polímero pronto. Que eu acredito que não vai ter. Mas deixa eu fazer ela logo, velho. Porque eu estou, tipo assim... Ih, eu acho que não tem... Epa, epa. Deixa eu ver aqui. Tem 390. E eu acho que não vai ter o suficiente. Ah, tem sim. Tem sim. Pensei que não tinha o suficiente pra fazer a... A... Ai, caraca. Esqueci o nome dela de novo. Eu não vou alinhar nos pontos de diagrama. A Rocket Turrent. Caraca, velho. Quase que eu me esqueço. Polímero. Já peguei aqui. Vamos colocar aqui agora na Industrial Forge. E vamos ver se... Já vai dar pra craftar. Vamos colocar tudo. Pronto. Vamos ver o que está faltando. Olha, só está faltando polímero e mais metal. Eu me lembro que eu tinha. Deixa eu ver se está dentro de algum aquilo. Porque nós guarda... Tipo, algumas coisas dentro de aquilo também. Nem sempre... Aqui é o Fabricator. Aqui tem Pérola. É, não está aqui, velho. Caraca, vou ter que fazer mais... Nossa, velho. É pra vocês ter uma noção, galera. Quanto que dá trabalho, né? Pra fazer e tal. Eu pensei que estava tudo pronto, mas não está. Então, vamos pegar a Obsidia. Vamos transformar o... A Obsidia, né? E usa o semento em peixe em polímero. Pra poder craftar a Turrent, né? A Rock Turrent, sei lá. É isso mesmo. Vamos pegar aqui mais alguns Obsidia. Cadê? 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 Pronto, eu acredito que já seja o suficiente, velho. Poxa, é caro demais, na moral. Só vou fazer ela porque vai ser muito útil pra nós. E tô cansado, velho, de... Sempre que vai em um raid tem que vir consertar o trem. Não, 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 não. Agora não. O nosso problema acabou, né? Eu acho. Deixa eu pegar mais cem metais aqui. Ah, tem, né? A Fabric... Tem, né? Smith aqui. Deixa eu pegar aqui mais alguns metal. Como eu vou fazer uns tiros de Rocket também, então já é bom colocar bastante coisas aqui dentro. Estrutures. É, agora sim. Só falta terminar de fazer os polímeros pra gente craftar a Rocket Turrent. Bom, mas enquanto isso, vamos... Cadê? Deixa eu ver o que vai ser preciso. Pólvora. Nossa, esses danquilo aqui estão me embulgando todo. Cadê? 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 Eu preciso de pólvora pra fazer mais... Tiro de Rocket. Tô pensando em fazer aí uns... Uns 300 tiros de Rocket. Dá tiro de Rocket. Os nossos Flare Guns agora vão ser tiro de Rocket. Ai, ai. Já que como essa... Essa nova arma não quebra, né? Essa nova arma pra gente, é claro. Ela não quebra? Vamos dar tiro de Rocket. Agora é pra cima. Cadê? Deixa eu ver o que vai ser preciso. Ó, dá pra fazer 10. Ah, falta cristal aqui, mas vamos fazer mais... Gram Powder. Que no caso é pólvora. Cadê? Deixa eu ver aqui um local que está disponível pra fazer mais. Vamos colocar essas pedras ali dentro. Aqui está craftando mais pólvora. Aqui tem mais carvão, né, velho? Isso é muito bom. A Industrial Foge ajuda demais, cara. Vamos fazer ali uns 20 tiros de Rocket. Só nesse tempo aqui, né? Claro. Foram as outras que eu já fiz, que a galera fez. Então, vamos brincar daqui uns dias. Tem treta no servidor. Então, a galera que está pedindo treta vai ter. Daqui uns dias, talvez. Se não for raidada, é claro. Vamos ver aqui. Pegar mais uns eletrônicos. Já tem lá bastante. Vamos pegar mais... Mais carvão. E colocar pra fazer... Pólvora. Bom, agora sim. Ah, mas deu pouco. Deixa eu pegar esse Park Powder aqui. Pra quem não sabe, galera, esse Park Powder, ele serve tanto pra fazer... Pólvora, né? Tanto pra fazer... Que não serve pra fazer... Fazer não. Serve pra, tipo, deixar mais tempo na... Na Preserve Bean. No caso, assim, como que eu posso dizer? Aumenta o tempo da carne, né? Então, é bem útil esse Park Powder. Fora que serve também como... Tipo, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como lenha, né? Pra fogueira. Olha ali. Deixa eu desligar. Como você está vendo ali, ó. Então, você foi no lugar, você está querendo queimar o metal e não tem... Madeira? Pode queimar aqui um Park Powder. É a mesma coisa. É até melhor que dura mais, né? Porém, é mais complicado de fazer. Já madeira, não. Você vai num lugar lá, pega bastante madeira. Mas, com o Mamute, não é mais dificuldade, né, velho? Quer dizer, o jogo está tão fácil, pra falar a verdade, que eu não vejo dificuldade. Deixa eu pegar... Colocar mais aqui pra fazer. Vamos tirar as pedras. Bom, eu vou fazer só esse tanto que eu estou aqui, galera. Porque, se eu for esperar converter aqui em pólvora, vai demorar bastante. Então, vou fazer só com esse que eu estou aqui na mão. Deixa eu pegar, guardar aquelas pedras ali, não mortar. Ih, só que está cheio. Deixa eu guardar no Vault, então. Vamos lá craftar a nossa minigun. Minigun não, é... Ai, caraca. Eu sempre esqueço o nome, velho. Caraca, é muito difícil. Rocket Turret. Porra, por que não coloca só Rocket Manual, sei lá, velho? Olha o nome aí. Rocket Turret. Tá, agora eu vou fazer ela e vamos lá craftar. Só dando uma conferida no que gasta novamente. Gasta 400 polímeros. Gasta 1.100 metais engote. 300 sementes em peixe e 500 eletrônicos. Vamos lá craftar ela. Olha só que... Nossa, velho. Olha só isso. Olha isso. Vamos lá. Olha só. Olha o tamanho. Nossa, velho. Que agressiva, mano. Olha só isso, galera. Caraca. Mano, é muito apelão. Olha o colocado em cima. Acho que não tem nem como, velho. Deixa eu ver se tem como colocar ali em cima. Mas acredito que não tem nem como. Tem. Olha só isso, velho. Ela gira em um ângulo de 360 graus, velho. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O catzal que está vindo ali por cima ou por baixo é pimba. Mas eu estou pensando em colocar ela em um catzal que nós temos lá na base que está com bastante HP. Mas, galera, eu vou voltar para a base. Ah, calma aí. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, deixa eu... Eu vou desligar aqui. Depois eu venho e termino de concluir. Porque tem que fazer bastante coisa. Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui. Eu vou levar ela lá para a base. Senão vai dar treta ainda. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aquele forte abraço a todos e fui!